Fim de ano na Globo. Dia 18, você começa a curtir uma série de programas especiais com muita música e muita emoção. E vai rolar muita festa, você não pode perder aqui na Estação Globo. Um super agito com as maiores feras da nossa música. Dia 18, fique ligado. Estação Globo.